Ele disse que Carlos Alberto Silva joga no time dele. Por que o Edmar? Eu acho porque esse... Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus por... Por tudo que Deus me deu, né? Assim, por tudo que ele me proporcionou, o que ele tem realmente me proporcionado. As alegrias de uma coisa assim que eu amo, que é o futebol, né? E essa pessoa aí, ele me deu a oportunidade maior da minha vida, né? Porque nessa ocasião, quando o Carlos Alberto Silva chegou no Goiás, eu tinha parado novamente. Eu tinha abandonado a carreira novamente, que eu sofri uma... Tive um problema na perna, na coxa. Era um problema gravíssimo, que eu tinha que fazer uma raspagem no osso. E aí, muito garoto, da idade de 17 anos já, e muitas pessoas no Goiás falaram, até os próprios médicos, que eu não tinha condição de jogar futebol, que a minha carreira, ela tinha... Acabado. Ela tinha acabado. E eu sempre pensei diferente, porque eu sempre tive um psicológico, uma força do psicológico muito forte. Nada me abate, pode me derrubar, mas eu consigo levantar. E eu fiz uma cirurgia, fiquei parado quase um ano depois de muita insistência. O Paulo Roberto, que é da televisão Cunha, fez uma matéria comigo no TBC Esporte, me ajudando a fazer uma cirurgia, porque o Goiás não queria fazer essa cirurgia na minha perna, porque achava que era um dinheiro gasto, e que não ia valer a pena, que eu não ia ter condição de jogar futebol mais. E eu operei através dessa... Dessa campanha. Dessa campanha dele, do Paulo Roberto e do Bordoni. E do Bordoni. Do Bordoni. Pessoas assim que jamais também eu vou esquecer. Através dessa matéria, foi uma matéria que teve uma repercussão muito grande no estado de Goiás. Os dirigentes do Goiás ficaram envergonhados e acabaram fazendo a cirurgia. Eu falei, se eu vou jogar futebol, se eu vou andar, se eu não vou, é problema meu. Eu só quero que vocês façam a cirurgia, o restante é comigo. E eu fiz a cirurgia, fiquei parado. Fiquei parado. Não queria jogar, já estava trabalhando novamente. Tinha abandonado o sonho novamente. E nas peladas, porque mais ou menos nessa idade, eu já ganhava um dinheiro bom para jogar no amador e trabalhar. Então eu já tinha uma renda boa. Eu já não me interessava mais pelo futebol profissional. E com a chegada do Carlos Alberto Silva, eu tinha um amigo que jogou a pelada comigo, ex-jogador do Atlético. O Jair Purrete, que foi artilheiro do Atlético. E o finado Jair Lima, que eram duas pessoas que me conheciam. Jair Lima, o ex-dirigente da federação. Ex-dirigente da federação, que era apaixonado pelo futebol. E ele conversou com o Carlos Alberto Silva. Falei, Carlos Alberto Silva, o seu maior jogador que você tem aqui no Goiás não está nas suas mãos. Aí ele falou assim, como é o maior jogador e ele, se ele é o maior jogador e não está aqui. Não, porque ele fez uma cirurgia, ele se sentiu injustiçado pelo Goiás, né. Que o Goiás não deu assistência nenhuma para ele na ocasião. E, mas ele é um craque, ele é o melhor jogador que você tem aqui. Aí o Carlos Alberto Silva. Então eu quero ver esse garoto. Aí o Jair foi atrás de mim, o Jair Lima, mas o Jair Purrete. Conversou comigo, falei, Jair, Conversei, olha, eu já ganho bem hoje, eu tenho um bom emprego. No final de semana, eu jogo no final de semana. Eu ganho um bom dinheiro, então eu não tenho intenção mais de jogar futebol. Você agradece esse senhor para mim aí, pede para ele que eu não tenho intenção de jogar futebol mais. Ele insistiu comigo, não, mas vamos lá, ele quer te ver e tal. Eu falei, não, eu não quero jogar mais. Pode falar para ele que eu já decidi, não quero mexer com futebol profissional. E eles perturbando o Carlos Alberto Silva, levaram o Carlos Alberto Silva lá em casa. Eu morava ali na Vila Ana Maria, que é perto da matriz de Campinas. Numa dificuldade, a gente, assim, ainda vivia uma dificuldade grande. Carlos Alberto conversou comigo, falou, eu vim aqui fazer um convite para você, que eu sou treinador do Goiás. Se você jogar metade que eles estão falando que você joga, e se você mostrar para mim, eu vou fazer um contrato no profissional do Goiás para você. Aí eu falei para ele, olha, o senhor não me leva a mal, não. Eu sou um bom jogador, eu sei que eu tenho condições de jogar no Goiás, mas eu já tenho meu emprego, o meu emprego é seguro, você entendeu? Eu sou um garoto, um jovem, que a minha família, ela depende de mim, ela depende do meu trabalho, eu estou bem empregado hoje, então, eu não me interesso em jogar futebol mais, não. Falei para ele, eu não tenho interesse, não. Então, eu queria agradecer ao senhor por vir aqui, por me dar essa oportunidade, mas, para mim, o futebol já não... Estava irredutivo. É irredutivo. Aí ele foi embora, ele foi embora, e o Jair, no pé dele novamente. Aí ele voltou novamente em casa. Falei, rapaz, eu já não aguento mais o Jair Lima e o Jair me perturbar por causa de você. Você vai lá no Goiás comigo, você faz um treino. Se você treinar bem, eu vou fazer um contrato para você, e enquanto você estiver aqui, se você for bom jogador mesmo, eu vou te ajudar. Aí eu falei para o Jair, tá, eu vou lá fazer um treino. Eu vou lá fazer esse treino que o senhor quer. Aí fiz um treino profissional do Goiás. Fiz um treino. Outra pessoa que eu não citei, que são tantas pessoas importantes na minha vida, o Triel também, né, o ex-jogador do Goiás, que o Triel insistiu muito com ele também, que eu tinha jogado nas categorias de base com o Triel. E essas pessoas perturbando o Casaberno. Eu fui e fiz um coletivo com o Goiás. numa quinta-feira, fiz um coletivo lá, numa quinta-feira, ele falou, qual é a posição que você joga? Ele falou, eu jogo como um volante, né, como volante. Eu falei, tá bom, chegou no treino, ele me pôs no profissional treinado de lateral direito. Aí eu joguei demais. Falei, eu acho que, falei, essa é a oportunidade da minha vida que eu tava precisando. Aí fiz um coletivo fantástico. Quando acabou o treino, ele falou pra mim assim, olha, nós vamos descer lá na diretoria do... Nunca me esqueço disso, assim, às vezes até me me emociona um pouco, porque se uma assim, ele foi muito importante na minha vida, né? Deus é muito importante na vida, gente. Mas esse... Me desculpa aí um pouco. Mas esse senhor é muito importante na minha vida. Todos os dias eu oro e penso a Deus. Pra Deus não me dar o caminho dentro. Hoje eu falo, se ele precisar de mim, precisar de um órgão do meu corpo hoje, no caso de uma doença, de qualquer coisa, eu sou capaz de dar qualquer coisa do órgão do meu corpo, pra que esse senhor possa viver eternamente aí. Então, é uma pessoa assim, importante, que jamais... jamais eu vou esquecer. aí ele te levou lá pra assinar o contrato? Levou depois do treino, falou assim, meu filho, você é... você é tudo e muito mais do que essas pessoas falaram. Você é jogador de seleção brasileira. Você é jogador de seleção brasileira. E você vai chegar na seleção. Eu não tenho dúvida disso. E a partir de hoje, você é o titular do meu time. Você é titular do meu time. Pelo treino que você fez hoje aqui, você é titular do time. Aí começou a minha... a minha trajetória de alegria, de sucesso, né? Depois disso, eu só tive... eu só tive alegria no Goiás, né? De uma... uma... uma regularidade impressionante, né? Tem até uma matéria interessante, que eu queria até mostrar aqui, que eu vi da revista Placar. Revista Placar antiga, daquela época. Aí, ó... Ei de vencer. Tá aí a sua foto. Ei de vencer. Você já fazia... Você já tinha essa energia, né? De que... você ia vencer, né, Edmar? Eu não tinha dúvida, assim. Eu só precisava de uma... de uma oportunidade, né? Porque... é igual eu falei pra você. Eu vim de uma família muito pobre, né? E que eu sabia que... através de mim, a minha família, através do futebol, eu ia ter condições de ajudar um pouco a minha família, né? Porque foram uns períodos, assim, também, que o futebol, ele... não se ganhava bem como se ganha hoje, né? Mas, mesmo assim, deu pra mim conseguir fazer uns contratos e crescer, né? Fazer, assim, uma minha... a minha independência financeira. Graças a Deus, hoje eu sou um homem, assim, em termos financeiros, eu tenho a minha... a minha vida certinha, correta, mas tranquila. Pude ajudar a família? Pude ajudar a família, porque... eu sempre fui muito profissional, né? Eu sempre amei, assim, a minha carreira mais do que tudo na vida. por tudo que eu vivenciei. Então, eu sabia que o futebol era a única oportunidade que eu ia ter pra me... me realizar a minha vida, realizar o meu sonho de atleta e me realizar financeiramente.